Música Pouco mais de 30 dias foi o período que durou o comando do Tenente Coronel Maceias, segundo batalhão de Polícia Militar de União dos Palmares. Coronel Maceias, é uma pena, o senhor chegou pouco tempo e se identificou com o povo de União dos Palmares, agora lhe foi confiada uma missão em nível superior. O senhor está deixando a União dos Palmares, procede? Bom dia, Aragão, bom dia, ouvintes, a sociedade como a ele. Bom dia, a realidade é até dura, vamos dizer assim, a Polícia Militar já tem essa movimentação dinâmica. A gente assume um comando, um batalhão e não sabe por quanto tempo vai permanecer. Às vezes um ano, às vezes um mês, dois meses, né? A nossa infelicidade, eu passei aqui pouco mais de 4 dias, quase 5 dias para o nosso comando. Mas a plurie é Deus, primeiramente, né? O comando de aeroportação, que só se tornou a nossa cooperação, um outro cargo lá no geral. Nós estamos継ando o cabalhão, mas já foi nomeado o Major Magalhães, do Intermagalhães, que era o nosso comandante, já estava na mesma linha de ação do novo comandante, e nós acreditamos que ele vai dar a natural oportunidade desse comandante. Bem, Guadalupe, em nome da como interlocutor da sociedade, eu agradeço pioradamente o trabalho efetuado, merecedor de energia do senhor, e espero que o senhor, nessa nova função, o senhor desempenhe tão bem quanto desempenhou o comandante. Obrigado, Guadalupe, a Recife é verdadeira. Eu também agradeço muito a sociedade de Palmaris, que é Palmarino, que foi bem acolhido aqui nessa cidade, bem excepcionado, aprendi online por um pouco tempo essa sociedade de Palmarinos, levo muitas saudades em meu coração, levo muitas amizades que nós colocamos junto embora também por um pouco tempo, mas nós estamos à disposição de quem quer que seja lá no Quartel do Ponto Geral, para qualquer solicitação, qualquer informação e qualquer apoio lá, apoio que quer ajudar mesmo. Ok? Um bom dia para todos e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Guadalupe. Bom, aqui o Major André Magalhães, ele que é da nova leva de oficiais da Polícia Militar, era o subcomandante aqui em União dos Palmares, poucas pessoas sabiam do papo, mesmo porque é de índole do Major André Magalhães, ele suriu pouco. Agora, segundo o Coronel Magalhães é um homem operacional, então União, apesar de ficar a saudade do Coronel Magalhães, mas ganha um oficial também operacional. Major Magalhães, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. E é uma grande honra e uma grande responsabilidade estar se constituindo o telefone da uma série. Nós temos certeza que vamos dar plena oportunidade a todo o trabalho que vinha sendo feito e quero dizer a todos que o segundo batalhão, que ele se encontra com as portas abertas a todos que precisarem, procure a Polícia Militar. Tá bom, Major. O senhor pode, inclusive, contar com a nossa parceria para divulgar os fatos, o que for de interesse da Segurança Pública e União dos Palmares. Eu agradeço esse espaço para vocês e a receita também. Seja bem-vindo. Muito obrigado. 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 Obrigado.